vai voar ai meu deus que isso leva lá dentro leva lá dentro ali o que já viu belezinha ai eu adoro passarinho será que ele esta machucado ele esta muito junto agora se você filmou o chapéu ele vai voltar para ver você tirou foto? não esta filmando não esta filmando é bem ensino que eu negocio aqui